Ok, ok, Heavy is the Crown. Você piscou e nós já estamos aqui de novo, porque Linkin Park acabou de lançar hoje, tá? Foi hoje, hoje, terça-feira, que eles acabaram de soltar o segundo single chamado Heavy is the Crown. E não é simplesmente um single, é também o quê? A música tema do League of Legends. O hino, The Anthem. E caso você ainda não tenha conferido, nós já falamos sobre The Anthem Machine aqui nesse canal, eu vou deixar aqui pra você conferir. Mas antes de eu começar a explicação, já deixa aqui embaixo quais são as suas primeiras impressões, o que você acha que o título da música significa, o que você acha que a letra da música tá falando sobre, e se isso tudo tá conversando com o jogo, com o League of Legends. Você acha que tem a ver? Agora tá, você fala assim, Camille, Heavy is the Crown. Pesada é a Crown. Pesada é a coroa? Será que é isso mesmo? E não é. O que é muito interessante, porque quando você assiste o clipe oficial, né, do League of Legends, o LOL, famoso LOL, você vê uma coroa, né? E tem uma luta, então tá reinado, não sei o quê. Gente, eu não conheço muito de League of Legends, então eu vou pedir pra vocês me explicarem um pouco aqui embaixo nos comentários, porque a minha época gamer foi antes do LOL aparecer, então... Heavy is the Crown é, na verdade, uma expressão que fala que você carrega responsabilidades, então o peso acima da sua cabeça não é algo literal, é porque quem carrega uma coroa, rei, rainha, tem uma responsabilidade tremenda. Pode ser tanto nesse caminho de responsabilidade quanto poder e liderança, e aí a gente vai entender pra que lado essa coroa tá inclinando de acordo com a letra da música. E eu vou começar a fazer uma coisa diferente a partir dessa aula, eu vou deixar a minutagem de cada trecho que eu tô falando, pra que você possa treinar junto, porque é assim que eu estudo as minhas músicas. Inclusive, se você quer um vídeo mostrando, na prática, como que eu faço pra aprender músicas em inglês, deixa aqui embaixo, eu quero que eu vou saber do que você tá falando. Vamos lá! It's pouring in, you're laid on the floor again. It's pouring in não tem nada a ver com chuva, que é o que muitas pessoas estão interpretando aí dessa música. Não tem a ver com isso. Quando a gente fala assim, it's pouring, realmente é que tá chovendo, inclusive tem uma expressão em inglês, que quando tá chovendo muito a gente fala, it's raining cats and dogs, ok? It's pouring é a mesma coisa de, it's raining cats and dogs, tá chovendo pra caramba. Agora, essa frase aqui é, It's pouring in. E pouring in significa ajuntamento, um ajuntamento, talvez, excessivo. Então, esse It's pouring in, quando a gente olha o clipe da música do League of Legends, parece que, né, tá vendo o quê? Tá vindo gente, tá? Tá tendo um ajuntamento de pessoas. E ainda pensando no título da música, né, Heavy is the crown, eu também imagino um rei lá no seu castelo, quando ele olha no horizonte, ele vê aquela galera vindo atacar o seu reino, tá? Eu tenho essa visão com essas duas primeiras frases, né? Então, it's pouring in. Tipo, tá vindo uma galera, tá chegando uma galera. Só que quando a gente lê a segunda linha, You're late on the floor again. Você está deitado no chão de novo? O que será que tá sobrando? Sentimentos? Será que é muita confusão aqui? Mais uma vez, a gente pode interpretar pra vários os lados. Vamos tentar entender com o resto da música. E fica a dica aqui pra você lembrar que sempre quando a gente coloca algo no chão, alguém está no chão, o cachorro está no chão, a caixa está no chão, sempre quando nós estamos falando de uma superfície reta e que algo está em cima, encostando, nós usamos o on. Por isso que tá falando You're late on the floor. Você está deitado no chão. The rug is on the floor, né? O meu tapete está no chão. One knock at the door and then we both know how the story ends. Então quando forem te avisar que nós estamos chegando, eu e você já sabemos como essa história aqui vai acabar. Como se algo já fosse inevitável. Knock e know são palavras que começam com a letra K. Porém, em ambos os casos, essa letra não é pronunciada. Nós não falamos KNOCK e não falamos KNO. Apesar de que no passado, sim, no inglês antigo, ela era assim pronunciada. Hoje em dia, não mais. E o último pedaço aqui. You can't win if your white flags out when the war begins. Ou seja, você não consegue vencer se a sua bandeira branca está do lado de fora antes mesmo da batalha da guerra começar. Ou seja, não tem como você vencer uma batalha quando você já entregou os pontos, quando você já se rendeu. It's pouring in. You're late on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flags out when the war begins. E essa próxima parte é muito boa porque ela vai trabalhar com contrastes, ela vai trabalhar com antônimos. Então é muito bacana pra você expandir o seu vocabulário em inglês. Aiming so high but swinging so low. Trying to catch fire but feeling so cold. Então essa parte é muito legal porque já rima, né? Aiming so high but swinging so low. Trying to catch fire but feeling so cold. Aiming so high é apontando, mirando pra cima, né? Então assim, com ideias ousadas, com objetivos audaciosos, mas oscilando muito baixo. Então swinging pode ser considerado como se movimentando de um lado pro outro, mas swinging também é oscilar. E nessas duas linhas a gente tem os verbos com ing, né? Em gerúndio. Então apontando, oscilando, e depois trying to catch fire, tentando pegar fogo, but feeling so cold. Então esse tentando pegar fogo, aqui não me parece literal. Porque ele quer dizer essa paixão, essa coisa que vem de dentro, aquela coisa que te consome, aquela energia, aquela vontade, aquele sonho. Ele tá tentando, sabe? Tá tentando chegar nesse lugar. But feeling so cold. Mas ele tá sentindo tão frio, ele tá tão cânimo, ele tá tão... Sabe? Sem aquele brilho. Então é a paixão versus o estado atual. Então é um conflito interno que a gente tem aí. Hold it inside seria um segure dentro, como se você estivesse segurando os sentimentos, segurando ideias, segurando, segurando. Hold it inside and hope it won't show. Espere e tenha expectativa que não apareça, não transpareça pra outras pessoas. I'm saying it's not, but inside I know. Eu estou dizendo que não está. Não está aparecendo que você tá com medo, não está aparecendo que você está inseguro. Mas por dentro, eu sei. Então é um adversário falando pro outro. Então eu estou dizendo que não é. Mas por dentro, eu sei. Aiming so high, but swinging so low. Trying to catch fire, but feeling so cold. Hold it inside, I hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. Today's gonna be the day you notice. Hoje vai ser o dia que você vai reparar, o dia que você vai notar. Então notice não é notícia como parece. Notice é se dar conta. To notice. Reparar, cair em si, se dar conta. E o que é muito bacana aqui, mais uma vez a gente tem o apóstrofo S sendo a contração de today is. Today is. Today is gonna be. Então gonna também é a contração de going to. Gonna be. Going to be. E lembrando, guys, que não é qualquer going to que pode ser substituído pelo gonna. E eu já fiz uma aula sobre isso, vou deixar aqui pra vocês. Cause I'm tired of explaining what the joke is. Cause I'm tired. Porque eu estou cansado. I'm tired of explaining what the joke is. Eu estou cansado de explicar qual que é a piada. What the joke is. Sabe o Joker? Do filme Joker? Do Batman? O Joker. Pois é, Joker é o Coringa. Joke é piada. E o que eu acho mais incrível desse pedaço é a gente observar como que os sons vão flutuando e vão se conectando, né? Today is gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. E fica a minha dica pra você, sempre quando você for aprender e estudar inglês através de uma música, separe em sessões. Vai ficar muito mais fácil de você organizar as suas ideias, entender os sons e ficar repetindo. Aí a sua pronúncia vai sair com muito mais naturalidade e você vai sentir muito mais confiante. E aí chegamos no refrão. This is what you asked for. Heavy is the crown. Isso foi o que você pediu. This is what you asked for. Heavy is the crown. Pesada é a coroa. Muitas são as responsabilidades. Esse é o peso de tudo. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Esse fire in the sunrise pode ser tanto o ataque, né? Uma guerra, por exemplo, que acontece pela manhã, na hora que o sol está nascendo. Sunrise. Como também o fire pode significar caos de uma forma geral, né? Então caos pela manhã, na hora que o sol está nascendo. E ashes raining down são as cinzas chovendo, né? Tipo as cinzas caindo. Então como se fosse um ato e sua consequência. Trying to hold it in, but it keeps bleeding out. Então mais uma vez, tentando conter, tentando segurar, mas não para de sangrar. Então será que aqui é algo que alguém disse no passado que fica reverberando? E aí repete. This is what you asked for. Heavy is the... Heavy is the crown. Outra interpretação que a gente tem pro heavy is the crown é arque com as suas consequências. Quando a gente vai olhar, né, a letra dessa música e o contexto como um todo. Gente, sério, essa música, ela é curta. Muito curta. Ela tem o quê? Dois minutos? Nossa, travei minhas costas. Dois e quarenta e sete. Mas a letra dá pra gente interpretar por muitos caminhos diferentes. Bora pra próxima parte. Turn, run. Então a pessoa se vira pra correr, pra fugir. Now look what it's become. Agora olha pra isso aqui. O que isso aqui virou? O que isso aqui se tornou? Aqui esse apóstrofo não é is become. É has become. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Eu já fiz uma aula sobre isso, sobre as contrações. E a contração do S, ela tem duas opções. Ou é do has, it has become. Or it is pouring in. Que a gente viu lá no começo da aula. Então cuidado com isso aí. Que isso muda tudo. Vou deixar essa aula de contrações aqui pra vocês. Outnumbered, ten to one. Outnumbered, ten to one. Outnumbered é estar em desvantagem. E o que é legal é a gente analisar cada pedaço dessa palavra esquisita. Porque ela é tipo um Frankenstein. Outnumbered, ten to one. Dez contra um. Back then, should have bit your tongue. Back then, naquele momento, naquela época, lá atrás. Should have bit your tongue. Aqui esse é you should have bit your tongue. Ou seja, você devia ter ficado calado. Naquela época, você devia ter ficado calado. Should have bit your tongue. E esse bit your tongue vem de um idiom, que é uma expressão que é bite your tongue. Because there's no turning back this path once it's begun. Ou seja, porque não tem como voltar esse caminho. Não tem como voltar pra trás uma vez que já começou. There is, there's no turning back this path. E path pode ser tanto um caminho como jornada. Once é uma vez. Ou seja, já que it's begun. Já começou. E aqui também, mais uma vez. It has begun. E se você não tá familiarizado com esse has, né? Com o presente perfeito em inglês. Vou deixar uma aula muito completa. Na verdade, a gente tem uma playlist com todos os tempos verbais aqui no canal. Se você quiser, tá aqui. Turn and run. Now look what it's become. Outnumbered ten one. Back then, should have bit your tongue. Because there's no turning back this path once it's begun. E aí segue. You're already on that list. Say you don't want what you can resist. Então, you're already on that list. Você está, já está naquela lista. E na música tem essa separação direitinho e você vai ouvir. É you're already on that list. You're already on that list. Say you don't want what you can resist. Você diz que não quer algo que não consegue resistir. Waving that sword, but the pen won't miss. Gente, isso aqui é outra coisa, é outra referência, é uma outra expressão em inglês. Que é The pen is mightier than a sword. E o que isso significa? Que a caneta, ou seja, a palavra, o discurso, a comunicação eficaz vale muito mais do que a violência. Tá aqui uma coisa que você tá aprendendo com essa aula. Fala pra mim. Deixa uma espadinha aqui nos comentários se isso é algo que você tá aprendendo aqui agora, tá? The pen is mightier than the sword. A caneta é mais poderosa do que a espada. Então, voltando, o que ele tá querendo dizer é Waving that sword, but the pen won't miss. Ou seja, você está tentando vir com a força bruta, enquanto daqui, do lado de cá, você não vai conseguir nada. Tipo, se dois não quer, dois não briga. É isso? Se dois não quer, ninguém briga. Não lembro agora exatamente como é que é esse ditado aí. Mas é tipo isso. Watch it all falling apart like this. Assistindo tudo isso, cair, cabar, assim, desse jeito. Cadê a última linha? Watch it all falling apart like this. E a música só repete. Só repete. Refrão, claro que tem a Emily fazendo aquela... E aí, vocês tinham parado pra analisar a música dessa forma? O que vocês tinham pensado antes e o que mudou depois de assistir essa aula? Ah, e me conta aqui embaixo também. O que você aprendeu de novo? Tanto em relação à pronúncia, quanto de expressões, né? Que nessa aula a gente tá cheio de expressões. Ou de alguma palavra, alguma questão gramatical, como a gente viu o apóstrofo S. Me conta aqui que eu quero saber. E claro, se você é um fã de Linkin Park, me conta aqui embaixo se você quer que eu traga outra música e qual. Me dê nomes. Tá bom? Quem sabe eu não faça mais uma. So that's it, guys. Thank you so much for joining me. Eu vou deixar aqui algumas aulas que eu acredito que você vai gostar e eu te espero te ver na próxima. I hope to see you on the next one. Bye! The world begins. Gente, ainda não aprendi a música. Não, decorei a música. A música saiu hoje aqui, ó. Tem menos de 12 horas, entendeu? Então calma. Não sei se tá bom. É, eu vou ter que fazer uma loucura, né? Bom demais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.